Anywhere you go, anywhere you go, give it all E sem voltar a esse assunto, dessa conversa, porque pronto, temos de seguir Sinto que os abraços que me deram também estão relacionados com essa parte Portanto, agradeço-vos do fundo do coração mesmo Anywhere you go, anywhere you go, give it all O cantor aproveitou ainda, em direto, para elogiar o apresentador e amigo, Manuel Lijo Rocha Aproveito para mandar um abraço, gosto muito dele Já nos conhecemos há muitos anos e simplesmente gosto muito dele Ele é testemunha que sempre que faz uma entrevista, faço questão de não saber do que vamos falar Porque é mais honesto dessa maneira Esta é a vossa casa, TVI Minha, muito pouco, uma porcentagem muito pequena Por acaso, o Rocha já me chama patrão, quando nos cruzamos Mas, nada disso A recordar que em outubro de 2020, Toni Carreira assinou um contrato de exclusividade com a TVI Contrato esse, que só tornou público um ano depois, em outubro de 2021 E também detém 1% na média capital Muito obrigada por assistir